Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra Conference 2. Um abraço. Bom pessoal, então vamos para a próxima palestra. A próxima palestra é uma amiga de bastante tempo, a Samanta Santos. É um profissional já com MBA em governança de TI, risco, compliance, com mais de 10 anos de experiência em segurança e informação, especialista em blue team com foco em forense, thread, intelligence e malware. Hoje ela atua com coordenação de SOC, liderando equipes de blue, red team e demais times de segurança. Então quem estiver atrás do emprego já pode perturbar ela, começa a cutucar e encher o saco da Samanta. Tá com o e-mail que eu mando meu currículo, hein? Hoje ela vai falar sobre os perigos e o roubo de identidade através das técnicas de Ocinte. Samantinha, muito bom revê-la aí, depois de vários meses que a gente não se falava, né? Que eu te perturbava direto até sair da empresa que não tinha um relacionamento aí profissional. E acabou que se tornou uma amizade entre a gente, foi bem bacana. Fico feliz que você tenha aceito o convite para participar da nossa live. A gente ficou muito feliz. E vou deixar agora o show, é tudo seu. Boa palestra para você. Obrigada. Oi. Obrigado aí pelo tema interessante, tá? Eu e o professor Gilberto, a gente fez uma live na terça-feira dessa semana sobre Ocinte. Então, assim, a gente está com bastante expectativa. Obrigado pela aula que você vai dar para a gente aí, tá? A gente já me deixa nervosa, hein? Que isso. Vai ser top. Tá ótimo, pessoal. Só corrigindo aí ao senhor, que aí eu também não atualizei ele, mas eu não sou mais coordenadora. Eu já estou em outra empresa. Quem quiser depois dá uma olha lá no meu LinkedIn. Aqui é papo um, né? A gente vai mudando, às vezes, rápido, mesmo na pandemia. Mas depois, qualquer pessoa pode olhar lá no meu LinkedIn e vai saber. E eu acho que eu vou tirar essa coisa de 10 anos de experiência também, que está deixando um pouco visível a idade aí e tal. Então, eu vou deixar uns anos de experiência, fica mais bonito. Começou com 6 anos, 10 anos, pô. 6 anos, 6 anos. Beleza, pessoal. Deixa eu... Vamos começar aqui? Vou fazer o screen aqui na minha tela. Deixa eu ver se... Vocês estão conseguindo visualizar aí, tranquilo? Perfeito. Se você quiser clicar em hide ali embaixo, só para não ficar aparecendo essa mensagem em cima da sua palestra, vai ficar legal. Fechou. Beleza, show de bola. Então, pessoal, basicamente, hoje a gente vai conversar um pouquinho de... Ou o Cint em inglês, ou a Cint em nordestino, né? O pessoal nordestino gosta de falar o Cint, como eu. E a gente vai falar um pouquinho, não é um treinamento, né? Claro que um treinamento tem mais tempo, você consegue ver várias ferramentas aí, consegue testar e etc. Mas hoje a gente vai dar um overview aí, o que seria isso aí, algumas técnicas que o pessoal usa, como é que funciona, né? Eu falo muito que o Cint é muito parecido com engenharia social, né? A gente faz isso desde quando a gente veio para o mundo, né? Só que, é claro, antigamente a gente não usava tanta internet, pegava algumas informações de conhecidos, numa biblioteca ou coisa assim. Mas agora tem a internet disponível e etc. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, basicamente, aqui o senhor já falou o que eu sou, né? O que é minha formação, é ciência da computação, consegui passar por isso, né? E aí tem algumas certificações na área, gosto muito. É algo que é prazeroso para mim, profissionalmente, é fazer análise de malware, forense, engenharia social, que eu gosto muito também. A Deep Web também, que eu gosto bastante também de participar de alguns debates sobre isso. Aí é só um overview do que a gente vai falar hoje, né? A gente vai ver o que é realmente o OSINT, o que não é, para ficar bem claro também, né? Nós vamos conversar sobre o ciclo, que tipos que são, normalmente quem que usa isso, e aí vocês vão ver que praticamente todo mundo usa. algumas fontes, que valor que eu tenho agregado a isso aí. Alguma coisa que a gente vai colocar na prática, devido ao tempo da questão de palestra, como eu falei, no curso ele te dá muito mais tempo para você trabalhar isso. Mas a gente vai ver algumas coisinhas aí que vai ser interessante aí para a gente colocar no nosso dia a dia. A gente vai conversar sobre o tal do Socket Puppet, bem interessante aí também. Eu acho que acontece desde a época do Egito, mas agora hoje tem um termo diferente. E como se proteger, né? Pensando tanto no lado de empresa, também como no lado, principalmente, do seu lado pessoal, né? Já que a gente vai trabalhar essa questão muito da questão dos dados seus pessoais disponíveis aí, seja internet ou seja qualquer outra fonte. Só que antes disso, é um vídeo muito rápido, tá, pessoal? Bem rapidinho mesmo. Eu queria só mostrar, né? Que hoje o que está acontecendo, isso não é coisa de CIA, NSA, etc. Isso é uma realidade que tem acontecido. Hoje as pessoas, elas simplesmente, elas não querem só pegar o dinheiro da conta da Samanta, elas querem se passar por Samanta, né? Então, a gente, esse vídeo mostra aí um pouquinho dos perigos que alguns dados nossos podem passar. Então, deixa eu dar um play aqui. Vocês me confirmam se o som vai sair legal. O som está aparecendo para vocês? Não está, não. Está, não, está muito. Deixa eu ver aqui. Consegui? Opa, cliquei aqui. Agora vocês conseguiram ouvir um pouco a parte do som? Não. Não. Ah, eu vou deixar a legenda, apesar de que com o som dá mais impacto, né? Isso é coisa de marketing até. Mas eu acredito que dá para vocês verem aqui, pela legenda que tem, e vocês vão acompanhando aqui. ok? Então, eu vou deixar a legenda. Ok. Obrigado. 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 Direitinho a legenda, tá, Samanta? Tá ótimo. Mas é a realidade, né? O que tá acontecendo, como eu falei, não é uma coisa de si, é INSA, uma coisa desse sentido. É o que realmente tem acontecido. As pessoas não estão mais só entrando na sua conta e pegando o seu dinheiro, apesar de que isso é catastrófico, mas estão usando também se passando por você, né? O que muitas das vezes é muito perigoso aí, dependendo do que a pessoa pode fazer. Então, só pra deixar esse alerta aí pra gente, né? O que seria esse cuidado das informações nossas que elas estão por aí. Então, hoje o que a gente vai conversar aí? Vamos conversar sobre o que seria esse OSINT, né? Justamente é uma inteligência de fontes abertas. Não confundir, gente, por exemplo, os dados da Receita Federal. Isso não está aberto, isso não é disponível pra pessoas civis, digamos assim, né? Tem pessoas específicas que podem ter esses dados. Então, isso não é um OSINT. Ou sentir aquele que está disponível aí, seja na internet, seja numa biblioteca, seja numa pesquisa que você vai fazer no judiciário. Então, são coisas que estão disponíveis aí de fontes abertas. Beleza? Só pra deixar isso aí bem claro pra gente. Igual eu falei, antigamente a gente fazia muito isso, com jornais, revistas, bibliotecas, né? Pegando algumas informações. Hoje a gente tem muita coisa já na internet disponível. Aqui, mais ou menos, só pra mostrar algumas fontes aí que a gente tem de OSINT, que pode nos ajudar, desde mídias sociais, até compartilhamentos, pesquisas na... Internet search, né? Que seria pesquisa da internet, coisas desse sentido. Então, assim, isso é só um review. Isso é de 2018. Tem muito mais. Depois a gente vai até falar de algumas ferramentas, e eu vou dar algumas dicas, né? De como você também trabalhar com esse monte de fonte aí. Que é muita coisa. Por exemplo, se um cara tem que trabalhar com... Trabalha com isso, né? Digamos, ele tem que pesquisar sobre a empresa, ou sobre algo que está acontecendo. Se ele ficar em cada site desse, ele demora muito. Então, ele tem que otimizar um pouquinho algumas coisas nesse sentido. Aqui é só pra gente ter noção, né? Isso aí todo mundo já conhece, praticamente, quem é de segurança. Mas você ter ideia, o que está em cima é aquelas coisas que eu consigo acessar, como o Google, o Facebook. E isso você já acha muita coisa sobre a pessoa, sobre a empresa. Imagine quando você começa a descer mais, que aí você começa a ter algumas informações aí mais privadas, mais, digamos, escondidas, né? E aí você vai descendo cada passo disso aí, você vai tendo mais informações. Ou seja, imagine o que é que, às vezes, um hacker não está sabendo da sua vida, né? Ou que ele tem um cartão de crédito seu, ou algo desse sentido. Aí eu deixo essa pergunta, né? Isso aí é pra vocês pensarem. Quem é advogado aí também, que trabalha na área, vai saber melhor. Se um vazamento de dados, né? Uma base, sei lá, uma base de 200 milhões de recordes de dados, isso faz parte do Ossint, eu poderia usar quando eu estivesse fazendo uma investigação Ossint pra minha empresa, por exemplo? Então, fica essa questão aí, juridiquês, etc. Pra vocês pensarem nesse sentido aí. Tá disponível na internet. Não era pra tá, porque como eu falei, bases de receita, de qualquer outro sentido que não é acessível pro civil, né? Digamos assim, ela não é considerada um Ossint, né? Aí a gente vai falar sobre o que não é. Só pra deixar claro, né? Ossint não é eu coletar várias notícias, né? Isso é você pegar vários dados, isso não é uma informação. Ossint não é a internet, não se limite somente à internet. É claro que hoje em dia a internet, ela colocou muita coisa. Por exemplo, hoje um processo de judiciário, ele já está, acredito eu que a maioria do judiciário brasileiro, já está disponível na internet. Então, você consegue ir lá, pesquisar o processo X, ou o processo em nome de fulano, e saber o que que tem. Mas Ossint não se limite só à internet, tá? Também não substitua espiões, continuam tendo as suas guerras aí ideológicas, de CIA, de KGB, não, agora esqueci o nome dessa nova, da Rússia lá, mas continuam tendo esses espiões, provavelmente o Brasil tem também. Então, não é, eles continuam tendo seus trabalhos de inteligência, eles têm acesso aos, ou usam também, mas tem muito mais coisas aí. E não é somente uma busca na internet, né? Não é só eu buscar e acabou, e eu já fiz um Ossint. Mais ou menos para entender o ciclo, é coisa rápida, essa coisa do ciclo eu gosto de falar, porque logo quando eu comecei, digamos, no mundo aí de segurança, eu meio que não fazia pen-test, porque pen-test para mim é algo profissional, né? Você ganhar dinheiro com isso. Mas às vezes você aprende lá como fazer um defense, não importa fazer algo desse sentido, só que eu não sabia, por exemplo, eu pegava um site, por exemplo, Google.com, e tacava SQL Map, tacava não sei o quê, um monte de script, e às vezes eu não sabia se aquilo lá tinha uma base de dados naquele site, às vezes nem precisava rodar um SQL Map lá. Então, eu não sabia que o pen-test tinha a tal da Q-Chain, né? Ou seja, primeiro eu tenho que saber como é que é esse site, que plataforma que ele está por trás, para aí eu começar a invasão. Então, Ossint é a mesma coisa, né? A gente tem que seguir, assim, quando você vira para esse lado mais profissional, digamos assim, você tem que seguir um ciclo, né? Como é que funciona, como é que você faz, para ficar uma coisa mais profissional. Então, basicamente, o que a gente começa? Por exemplo, planejamento. O que eu vou fazer? Ah, eu vou pesquisar, faço parte aqui da equipe de defesa, e vou pesquisar sobre a minha empresa. Eu preciso saber o que está acontecendo na minha empresa, seja na internet, seja em qualquer outro meio de comunicação. Depois eu vou fazer o coleta. Vou começar a pegar tudo que é informação, seja de Google, seja de notícias e etc., para depois, em cima disso, eu fazer uma análise, ver o que realmente é válido, o que não é, para que aquele dado vai me servir, e depois eu faço o processamento disso aí tudo, e vou mandar fazer um reporte, fazer um feedback, seja lá como for. Por exemplo, eu vou pesquisar, eu quero saber da minha empresa e descobrir lá que tem vários e-mails que sofreram vazamento de dados. Então, eu vou juntar isso aí, para poder mostrar para a minha empresa, para a gente poder fazer um trabalho em cima disso, seja resetar a senha dos usuários, seja alertar os usuários, de que, provavelmente, eles cadastraram algum serviço externo, o e-mail da empresa e etc. Então, é só para profissionalizar, digamos assim, o Ocinte. Como eu disse, a gente sempre fez, a gente sempre faz Ocinte, por exemplo, você está tendo uma vaga que você se inscreveu, ou alguém te chamou, e você quer saber mais coisas sobre a empresa, você quer saber como que ela é, como é que é trabalhar nela também, isso é importante, como é que os funcionários lidam lá. Você nem sempre vai usar a internet, às vezes você vai usar um conhecido que já trabalhou lá, ou conhece o amigo do amigo que já trabalhou em tua empresa, para pesquisar sobre ela, tentar entender. Isso é algo que você faz por você. Agora, quando você vira uma coisa mais profissional, aí você precisa ter esse planejamento todo, e a gente recomenda seguir o ciclo, justamente para ajeitar as ideias, digamos assim. Aí, os tipos, basicamente dois, é só para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Quando é a parte ofensiva, é quando eu quero pegar informações para fazer um ataque, antes de um ataque. Não necessariamente, gente, isso é um ataque de uma pessoa mal intencionada. Às vezes, é um time de penteste que faz, tem tester para certa empresa, para certa companhia, e aí ele vai coletar essas informações para ajudar a como eu pegar informações dessa empresa, como eu entrar nessa empresa, como eu invadir, etc. E tem a defensiva, né? A parte mais defensiva que é, cara, eu trabalho na defensiva, eu preciso saber o que estão falando sobre a minha empresa, o que tem de vazamento da minha empresa, para eu evitar aí possíveis vetores de ataque. Por exemplo, eu pesquisei lá, e aí a gente vai ver mais na frente, tem lugares que você pode pesquisar os devices, o network da sua empresa, e aí você pode saber, por exemplo, que um RDP da sua empresa está publicado. Aí você fala, pelo amor de Deus, vamos correr atrás, tentar identificar para fechar isso aí. Ou seja, você está se antecedendo ao problema. Então, esse é o trabalho aí da parte defensiva, usar o Ossint para justamente isso, coletar possíveis vetores de ataque. Isso também vale para você, tá, gente? Às vezes, sei lá, você viu que vazou a senha que você usa em tudo quanto é lugar. Ou seja, está na hora de sair mudando suas senhas, porque você viu que já vazou, não tem jeito. Você pode colocar a senha de 20 caracteres. Vazou, já era, e aí você tem que sair trocando tudo. Então, isso também é interessante para você, no dia a dia, fazer parte do seu dia a dia. Quem usa? Praticamente quase todo mundo, mas aí é só para a gente ter noção aí de quem que usa. O governo usa muito, militares usam demais, investigadores privados também, empresas, recrutadores, não pensem que eles não vão pesquisar sobre você, suas redes sociais, o que você conversa, o que você deixa de gostar, não gostar. Os pentestes, como a gente já conversou aqui atrás, no slide passado, jornalistas também, e algoritmos de machine learning, usam muito isso para fortalecer os algoritmos deles, os dados que eles têm lá. Eles precisam disso aí justamente para poder amadurecer o machine learning, o AI, etc. E você também, faz parte de você também pesquisar, às vezes, como recrutador pesquisou de você, você também pesquisa do recrutador, da empresa, etc. É assim que funciona também. Às vezes, você vai pesquisar sobre sua família, só não vale ficar precisando de namorada, namorada, que é meio constrangedor. Aqui a gente tem algumas fontes, como a gente falou, só para não ficar preso à internet. A gente tem as mídias. Antigamente, a gente não ia muito em biblioteca, pesquisar. Aqui no Brasil não tem algo muito, nunca teve algo muito forte nesse sentido. A gente vê isso muito em filmes americanos. Ah, eu quero saber a história de 1986, o que aconteceu na rua Tavos, etc. Você consegue pesquisar ali por recortes de jornais passados, etc. Então, você tem a mídia aí para te ajudar. Você tem a internet, que aí, esse é o mundo, e você também pode usar algumas coisas, questão de câmera, instrumentos de navegação, depois a gente vai falar sobre instrumentos de navegação. Aí você vai ver algumas coisas que é interessante com alguns dados que a gente consegue. Inclusive, vai ter uma história legal aí no final para contar. Qual era o valor? O que ele me agrega? O que agrega o Ossint nesse sentido? Ele me dá velocidade, porque as informações são bem rápidas. Lembrando, tá, gente, o Ossint sempre, como eu falei, sempre existiu. Até onde a gente tem conhecimento, igual a engenharia social, sempre existiu. Hoje tem o nome de engenharia social. Mas o Ossint foi muito divulgar, foi muito disseminado, digamos assim, a partir do 11 de setembro. Porque justamente o governo olhava de onde que veio, quem que fez isso, o que que aconteceu. E ele passou a usar muito essas fontes de inteligência para visualizar futuros ataques que pudessem ter, pessoas potenciais de terrorismo e etc. Então, isso foi muito usado. É claro que aí eles até passaram do Ossint, entrou em outras coisas, questão de quebra de privacidade, etc. Mas eles usaram muito isso aí, principalmente a parte da questão de celulares. Começou muito naquela época para saber aonde que os celulares, rastreamento de celulares, né, por torres e GPS, etc. Então, só para vocês terem noção aí de quando realmente começou o boom disso aí. É claro que já tem, o quê? Quase 20 anos, mas mais ou menos começou ali o boom naquele período lá. Então, essa velocidade ajuda muito nisso aí. Inclusive, não se limite ao Ossint, por exemplo, o governo lá, ele não está sabendo, está acontecendo um ataque terrorista agora, vamos dar um exemplo nesse sentido. Ele não está sabendo de onde vem, o que aconteceu, e às vezes uma simples câmera sua pode dar muita informação para ele, porque às vezes você está lá no local que está acontecendo isso, e você está filmando, como aconteceu muito com o 11 de setembro, né. A gente teve isso, teve áudios, quem já teve curiosidade de ver os áudios aí do 11 de setembro, de pessoas relatando como que estava a situação, ah, eu vi o avião entrando aqui, etc. E tal, é um pouquinho assustador, mas ele te dá muita noção do que estava acontecendo naquele momento, coisa que o governo, ele não conseguia ir lá para saber o que estava acontecendo ali naquela situação. A quantidade, né, então você tem inúmeras fontes de informações para isso, inclusive a gente já viu aquele landscape lá, mas tem muito mais coisas, né, eu tenho horas, cada hora eu descubro um site novo, uma informação nova, aí eu vou adicionando meus favoritos, justamente porque tem muita coisa, então não há essa escassez, e a facilidade de usar, qualquer um pode usar, qualquer um pode fazer, isso não é ilegal, porque está disponível na internet, né, está disponível na internet, está disponível na biblioteca para você pesquisar, então você não está fazendo nada ilegal, ilegal é a partir do momento que você usa isso para fazer alguma coisa que possa trazer algo ruim para o outro ou para uma empresa, mas enquanto você está coletando informação, você não é nada ilegal, é simples e fácil de se usar. E aqui a gente vai, não vou colocar a prática mesmo, porque como eu falei, questão de tempo, mas a gente vai olhar alguns sites aí, vou mostrar para vocês, na verdade, alguns sites, depois vocês quiserem anotar, como eu vou disponibilizar o link lá do vídeo, inclusive tinha um outro vídeo também que eu queria mostrar, que no final ele vai mostrar muito isso que a gente falou, mas aí depois eu mando disponível para vocês, é bem legal também, mas aí a gente vai olhar alguns sites, vou mostrar algumas coisas para a gente entender isso aí. Então aqui, eu só quis dar um exemplo, de por exemplo, o cara tirou uma foto aí, na empresa dele, provavelmente, pelo que tem aí no desktop dele, aí na sua área de trabalho, e muitas coisas você consegue pegar aqui. Então ele deu esse exemplo, então tenha um cuidado quando vocês tiram fotos, principalmente do seu local de trabalho. Então aqui, por exemplo, você já consegue ver o crachá do cara, então eu poderia, por exemplo, fazer um zoom aqui, fazer uma clonagem de cartão, isso é a coisa mais fácil hoje em dia, tem impressora para isso, que você faz, etc. Você vê algumas informações ali, da área de trabalho, que software que ele usa, e etc. Então, só para vocês terem noção, você consegue ver até a rua, a câmera para onde está apontado. Se é uma pessoa mal intencionada, ela pode saber, cara, essa parte aqui é o ponto que todo mundo vai ver eu chegando, tem um ponto escuro em tal lugar. Então, é muito cuidado com essas informações que a gente divulga, só para pessoas, tem muitas pessoas mal intencionadas que estão aí justamente olhando tudo isso, entendeu? E ainda tem um grande problema, muita gente quando publica, nas fotos, nas fotos de, quando você tira na câmera, vem as coordenadas. Então, inclusive, a gente vai falar um pouquinho disso aí depois, e você pode saber até onde a pessoa estava, não conheço o endereço da pessoa, você pega a coordenada e você já sabe onde que ela mora. Então, só para a gente ter esse cuidado aí. Aí, eu fiz um, isso é o famoso Google Doc, quem quiser depois saber um pouquinho mais, é interessantíssimo, eu só sei pesquisar assim agora, colocando algumas flags aí, que me ajudam a ser mais rápido, isso ajuda a ser rápido nas pesquisas, né? Então, por exemplo, você vê aí PDF, só um exemplo que a gente deu, PDF, currículo, eu peguei só do Gmail e eu queria só do Brasil. E quando você clica aí, você consegue ver tanta informação, é telefone, é próprio e-mail, está aí, tem gente que coloca CPF, tem gente que coloca a rua que mora, e aí você pega com isso aí, você, a pessoa que está mal intencionada, ela faz uma festa com esses dados, né? Inclusive, teve dados aí do presidente, do, ai, do ministro da, do gabinete institucional, e aí o pessoal saiu criando, do presidente fizeram até o, aquele do auxílio emergencial, fizeram em nome dele, do ministro lá da, do gabinete institucional, cadastraram ele lá no PSOL, e etc, ou seja, igual te falei, hoje as pessoas estão usando os dados, não mais só para, é, extorquir você ou fazer uma brincadeira, estão querendo passar por você mesmo, então, a gente ter cuidado nesse sentido aí, de informações que a gente está deixando, né? Claro que ali foi, o do ministro foi um erro na questão de divulgação, né? Porque quando ele colocou o exame dele, foi tudo de informação dele possível, aí o pessoal não perdoou, fez a festa, isso é só o que a gente conhece do PSOL, né? Fora que teve, provavelmente, está sendo usado em muitas outras coisas, e o do Jair Bolsonaro, por ele ser uma pessoa também já pública, né? E muita gente acaba vendo muita informação dele, mas aí a pessoa mal intencionada foi lá e criou o cadastro emergencial lá, inclusive, eu sei de gente que foi fazer e já estava cadastrado, ou seja, alguém já usou em algum momento aquele dado da pessoa que vazou, ou seja, por onde ele chega, não sabe, que foi lá e cadastrou, porque você tem no CPF, você tem na data de nascimento, no telefone ou coisa assim, já era, então, isso acontece muito, então, só para a gente ter esse cuidado aí redobrado. aqui, alguns, alguns ferramentas de pesquisa, né? Isso, alguns que eu uso bastante, mas aí, cada um tem o seu, e aí, o que eu recomendo com ferramenta, gente? Ferramentas tem muito, muito mesmo, e vai ter toda hora, e aí, o que eu recomendo e deixo um desafio para vocês é, uma forma de vocês melhorarem isso para vocês, seja o Binscript, seja criar um sisteminha, aonde eu só coloque lá o nome Samanta, ele já sai procurando em tudo quanto é lugar que eu preciso de informação, e aí, depois, eu só vou trabalhando essas análises aí, mas são várias ferramentas, então, fica aí disponível para vocês, a gente brinca aí com Baidu por ele ser chinês, né? A gente tem até um pouco de receio por causa do antivírus, mas é uma fonte riquíssima de informação, tá? É claro que tem algumas coisas que você não consegue pesquisar lá, mas tem muita coisa bacana lá também, é claro que é difícil às vezes até entender, mas aí nada que o translator não ajude no trabalho. O DuckDuckGo é muito usado para privacidade, né? Então, ele promete essa questão de privacidade das suas pesquisas, diferente dos outros dois acima, mas também são muito interessantes. São várias fontes, né? Para você usar, e tem um do Tor aí, o Tor tem um monte, né? Mas eu só coloquei um principal aí, que é justamente para pesquisar na Deep Web aí, para ajudar. Esse ainda acho que está online, que eu verifiquei esses dias. Aí aqui eu vou dar um exemplo, por causa do tempo, eu vou dar um exemplo já printado de uma pesquisa simples que eu peguei de um usuário, né? E peguei, por exemplo, eu não sabia o nome da pessoa, não sabia como é que era, como que era, se é branco, se é negro, se é japonês, e eu simplesmente peguei um usuário aí, fui pesquisar, e aí você começa a achar as redes sociais que essa pessoa tem. E aí você vê mais informações, eu vi Instagram, tem várias coisas aí, que consegui pegar. E isso com sites que eu estou mostrando para vocês, tem mais para frente, tem alguns outros sites. Eu sei o nome dessa pessoa agora, sei aonde mora, para vocês terem ideia já, começa o perigo. E aí foi aqui, aí seria já analisando todos aqueles dados, o que eu consegui. Então, por exemplo, eu já consigo ter o nome, tem os e-mails que essa pessoa usa, né? Que tem na internet aí disponível, a pessoa tem Gmail, tem Hotmail, aonde que ela está, e inclusive o resto de senha do Gmail. Então, se a pessoa não alterou, pode ter algum problema aí. Aqui foi alguns sites que eu uso muito para a questão de e-mails, usuários, e o famoso data leak também. Então, dados vazados, muitos você pode usar, um desses são alguns que eu mais uso, past bean muito usado, github também, o famoso have I been painted, né? Também você consegue consultar, inclusive da sua empresa, e consegue ser alertado, por exemplo, você cadastra lá um e-mail da sua empresa, toda vez que houver alguma base de dados, que tiver um e-mail da sua empresa, você é avisado, e aí você consegue trabalhar em cima disso. Então, é bem interessante. Alguns outros aí, é para você realmente pesquisar. Cara, agora eu quero pesquisar se o meu e-mail, por exemplo, seja o pessoal, seja o do trabalho, teve algum vazamento. Então, aí você consegue pegar algumas informações ali. O primeiro é muito usado para procurar pessoas, né? Então, foi aquele que eu usei, que apareceu aqui, deixa eu voltar. Esse primeiro quadradinho, esses dois aqui são desse primeiro site, então ele ajuda, ele vai em várias redes sociais e pesquisa um usuário específico, pesquisa telefone, pesquisa por e-mail, tem várias formas de você pesquisar. Isso é alguns de device, como eu te falei, cara, eu quero saber o que que tem da minha empresa na internet, o que que está publicado, que falhas que podem ter, inclusive o Showdown mostra as falhas, CVE, tal, tal, está disponível na sua porta, seja 22, seja qualquer coisa nesse sentido, então eles conseguem em cima disso aí. Então, você consegue pegar e, por exemplo, colocar lá o seu domínio, google.com, e você consegue saber todos os, as vulnerabilidades ou as portas que estão abertas no seu ambiente. É claro que algumas faz parte do seu negócio e, infelizmente, você não consegue alterar, mas tem outras que você pode chegar e falar, pessoal, o que que o RDP está fazendo? É necessário essa 22 estar aberta? E aí você tem que conversar e passar para o seu time de especialistas aí junto com vocês para vocês fazerem essas atividades aí para evitarem isso aí. Então, esses daí são um dos sites muito usados nesse sentido, para você saber até quanto que você está exposto à sua organização, ou se você quiser também pesquisar sua IP, se você tem IP fixo aí, se você quer pesquisar sobre sua rede também, como é que ela está, isso te ajuda. Aí é da coordenada que eu falei, por quê? Muitos, por exemplo, eu tiro uma foto agora, tem muitas câmeras que já vão com a coordenada na câmera. Então, quando eu publico, por exemplo, no Facebook, já falo, a coordenada da Samantha é a 11.544, papapá. Isso aí, se você jogar no Google, você já sabe, né? Então, você já consegue saber aonde que a Samantha realmente está. Ou outro, eu também poderia jogar no Shodan, que a gente falou lá atrás, poderia pegar e pesquisar tudo que tivesse vulnerável naquele ambiente ali que aquela pessoa está. Vai que ela tirou, eu não sei onde a Samantha trabalha e ela tirou lá do trabalho dela. E aí, eu consigo pesquisar tudo que tiver de device, de vulnerabilidades de um primeiro momento naquele ambiente. Então, a gente tem muito cuidado com essa questão das fotos, entendeu? É claro, é cuidado até para não mentir, né? Porque às vezes você coloca lá, você tira a foto, fala que está na praia, quando a pessoa vai pegar as coordenadas e vê que você está na sua casa. Então, cuidado com isso aí também. Mas, isso é muito perigoso justamente porque você tem a coordenada certinha de onde você está. Inclusive, isso é muito usado para a forense, né? Para justamente ter algumas evidências aí. Aí, aqui, alguns outros exemplos do que a localização de device ou network pode fazer, né? No caso aí que eu mostrei foi, você pode pegar um, viu que a câmera está publicada e você pode ver como é que está a loja, se tem gente e tal, tal, tal. Então, a gente tem cuidado nesse sentido. Uma pessoa má-intencionada, o que ela faz? Olha, eu sei que nove horas da noite não tem ninguém na loja, eu sei que para entrar eu viro aqui, vou ali, o caixa está aqui na frente, etc. Então, ele tem todas as informações para fazer alguma coisa que não vai beneficiar a empresa e etc. Então, a gente tem que ter cuidado também com o que a gente está publicando. Eu já lembro que uma vez brincando disso aí, eu entrei numa câmera de uma menina, a menina estava mexendo no computador dela. Aí, você imagina uma pessoa que é má-intencionada, o que é que não vai fazer com essa criança, né? Então, a gente tem muito cuidado nesse sentido aí. Aqui é um outro exemplo de coordenada também, de devices, né? O que a gente pode achar. Então, você consegue ver muitas coisas. Isso aí, quem mexe muito com o showdown já está acostumado. Às vezes, você quer passar o tempo e você fica olhando essas câmeras. Busca para o telefone, que eu falei do exemplo daquele site ali, você consegue saber todo mundo que está associado a um telefone X. Já tem alguns outros também. Tem alguns outros que te dão até a localização onde esse telefone está. Tem um, tem uma série, eu não sei se muita gente conhece, porque ele é da MTV, né? É meio made in need, essas coisas de MTV. Mas eu assistia muito, eu gosto muito. É o tal do catfish. no catfishing, a pessoa se passa por outra, né? Normalmente, por fins amorosos, digamos assim. E ela, e lá mostra o, as pessoas que fazem essa investigação para identificar quem que é realmente que está por trás daquilo tudo, eles usam muito esses sites para saber, por exemplo, o cara falou que está na Califórnia, aí quando vai pesquisar o telefone, o telefone é de Las Vegas, por exemplo. Ou seja, já está começando aí a mentira. Então, é uma série interessante que trabalha muito com a Cinti, esses caras, tanto de internet como de investigação mesmo. Não é nada de CSI, é mais coisa amorosa mesmo desse sentido, mas eu recomendo. Monitorar voos, embarcação, você até consegue saber se fulano está chegando, qual horário que chega o voo, aonde que esse voo está, ele saiu do rio, daqui a pouco chega em Vitória. Então, você consegue também ter essa monitoração de voos, como é que está. Isso, infelizmente, por causa do corona, reduziu muito. Você via muitos aviõezinhos aí em tudo quanto era lugar. Chega a dar tristeza quando você olha agora. Agora, eu acho que é porque está começando a melhorar um pouquinho, mas na época mesmo do auge do corona, que foi mês passado, começo desse mês, você via muito poucos voos, que provavelmente eram voos mais de fornecimento, mais de encomendas, digamos assim, do que voos comerciais. Mas é muito bacana, tem também aqui do lado de barcos, então você consegue também pesquisar, às vezes, fulano está no barco X, na da Petrobras, onde que ele está? E aí você consegue ter algumas informações nesse sentido. É bacana, isso aí é para divertir, eu gosto muito desses sites aí para divertir, procurar onde que está o voo X e etc. Aqui é registros judiciais, como eu falei para você, é claro, nos Estados Unidos isso está bem mais maduro, eu não sei a quantidade, talvez quem souber aí pode falar melhor de quanto que os nossos registros judiciais já estão disponíveis na internet, é claro, respeitando o sigilo de alguns processos, mas muitos, muitos já estão, já estão disponíveis na internet, então você consegue, ah, eu quero pesquisar sobre fulano de tal, eu vou comprar um carro com ele, por exemplo, quero saber se ele realmente é um cara que tem uma índole boa, se ele tem algum processo na justiça e etc, isso vale para empresas também, às vezes você está indo para a empresa X, você quer pesquisar lá como é que estão os processos trabalhistas, como é que funcionam essas coisas, então isso é bem interessante aí para você fazer essas pesquisas. agora falar do Socket Puppet, rapidinho, que o nosso tempo está um pouco corrido, é o sentido literal mesmo, né, do Marionetezinha, de 87, então o que ele seria? E aí tem uma história interessante que eu quero falar com vocês, ele seria você utilizar uma identidade online, não é Samanta, é, sei lá, é o Robin Sage aqui, que a gente vai ver, e você para usar com esses fins para enganar, por isso que você vai ver muito da série que eu falei, Catfish, é muito parecida nesse sentido, você não é você, você está sendo outra pessoa, seja homem, seja mulher, para enganar uma outra pessoa, isso hoje em dia está sendo muito usado, tá, pessoal, para defender empresas, pessoas, às vezes pessoas famosas, e usado até para manipular opiniões públicas, tá, então, isso tem muito usado por estados também, justamente para influenciar decisões das pessoas, então, por exemplo, eu posso me passar aqui o fulano de tal, e eu quero, sei lá, não vou dar exemplo para não causar polêmica, que o Brasil já está cheio de polêmica, mas você pode usar um assunto aí que você quer que todo mundo fale, que todo, e modificar a opinião pública nesse sentido, então, tem muita gente usando isso, aí eu vou só dar uma pausa aqui para mostrar para vocês, desse Robin Sage, o que que ele é, rapidinho, vou falar, bem simplesinho, na verdade é uma mulher, porque os Estados Unidos tem essa coisa, a gente não sabe se é homem, se é mulher pelo nome, mas foi, na verdade, foi criado esse usuário fictício, digamos assim, com intuito de estudos mesmo, inclusive, esse pessoal, o Robin Case e o Thomas Ryan apresentou isso na Black Hat, se eu não me engano, Black Hat, e aí, o que que acontece, o que que ele fez? Ele criou um personagem, pegou uma foto de uma pessoa de um site pornográfico, ou seja, para chamar mais atenção, criou lá uma historinha que tinha 25 anos, trabalhava no MyET, tinha 10 anos de experiência, trabalhava nas forças, ajudava nas forças armadas, sendo Cyber Threat e Análise, então, criou toda uma historinha para fazer ser um perfil verdadeiro, tinha mais de 300 pessoas, maioria especialista de segurança, pessoas militares, então, você olha um perfil desse, você fala, caraca, esse perfil não é fake, esse perfil é verdadeiro, tem gente verdadeira aqui, tem gente que é especialista de segurança, tem gente que é militar, como é que isso aqui não vai ser verdadeiro? Então, o que que acontece, o que que eles conseguiram? Um monte de proposta indecente, que isso faz parte, acaba fazendo parte, mas também conseguiu muitas informações, por exemplo, de bases militares confidenciais, por quê? A pessoa tirava foto para se mostrar, ou sei lá o quê, nessa tipo de conversar com essa pessoa, e aí, com as coordenadas, foi o que a gente falou, a pessoa sabia, por exemplo, uma base que, um lugar que, pô, não tem nada nesse lugar, e aí depois descobri que era uma base confidencial dos Estados Unidos, uma base naval, uma base militar dos Estados Unidos, então, eles conseguiram muitas informações confidenciais com isso. Então, para a gente ter cuidado também, cara, vou adicionar fulano de tal, não conheço, tenha cuidado, tenha cuidado com o que você tem adicionado aí nas suas redes, no seu dia a dia, às vezes pode ser um homem, no caso aqui, foi um homem por trás, pior ainda, então, é para a gente ter cuidado e principalmente as informações que a gente passa, a gente acaba, às vezes, passando informações confidenciais por confiar, às vezes, na pessoa, e etc, então, a gente ter esse cuidado aí para não cair nesse mesmo exemplo aí que eu acabei de dar agora. Depois, se vocês quiserem mais informações como é que foi, vocês pesquisaram no Wikipedia tem, mas também tem aí o que eles fizeram aí esse estudo, bem bacana mesmo. E agora a gente vem à parte de se proteger, utilize o OPSEC, depois, se vocês quiserem ver mais informações sobre isso, mas é basicamente você ter, usar isso a seu favor, por exemplo, eu vou fazer uma rotina na minha empresa de que, sei lá, cada t-stempo eu vou verificar como é que os dados da minha empresa estão sendo expostos, até que ponto, o que estão falando da minha empresa, se estão falando isso, eu digo até em Deep Web ou coisa desse sentido, vou fazer um ataque na Google, então você já, opa, já está sabendo algumas informações aí para te ajudarem aí no seu dia a dia. Implementa senhas complexas, mas lembrando, né, gente, como a gente comentou meio do começo, às vezes a gente implementa uma senha de 20 caracteres, aí o cara vai lá e vaza, aí já é. O que eu recomendo também é fazer senhas diferentes para os seus serviços, isso dá uma dor de cabeça, mas é a melhor forma do tipo, cara, vazou minha senha, pelo menos é a senha do LinkedIn, não é a senha do Facebook, não é a senha do meu e-mail, você se restringe só ao LinkedIn. Tem gente que usa a mesma senha, por mais que seja 20 caracteres, usa a mesma senha para tudo, aí quando alguém vaza aí sai fazendo um desastre na sua vida, sai e-mail, sai LinkedIn, sai Facebook, sai em tudo quanto é lugar. Outra, proteja sua privacidade, então proteja isso, é claro que a gente sabe que a gente está no mundo que isso é um pouco impossível, mas o máximo que você puder, proteja, limite as informações que você publica online, cuidado com as fotos que você está revelando, ah, eu quero tirar uma foto aqui do trabalho, aí quando isso aconteceu, se eu não me engano, foi na Polícia Federal, eu já vi essa reportagem, o cara tirou a foto lá, acho que foi nos Jogos Olímpicos, se eu não me engano, e você conseguiu ver a senha, lá tinha uma senha de um sistema deles lá publicado, eu até esqueci de colocar esse exemplo aqui, mas tinha a senha lá e estava disponível, estava disponível para qualquer pessoa, então tenha cuidado com o que vocês colocam. Ah, vou tirar uma foto da empresa, tira um quadro branco lá que não tem nada e tenha cuidado com as coordenadas também. Não revela muito sobre sua posição de trabalho, tem empresas que eu conheço que você nem pode falar que você trabalha em tal lugar, inclusive eu já vi vários no LinkedIn escrito confidencial, 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 é claro que não precisa realmente o extremo, de não falar onde está e etc, mas procure se limitar ao que você faz no seu dia a dia, qual o poder de decisão que você tem ali, fique só entre conhecidos seus, pessoas chegadas, no que você confia. Cuidado com essas informações que você passa com o outro, você vê que no caso ali da pessoa que é fake, ela pegou informações até de bases militares, confidenciais, que com certeza nem a Rússia conseguiu e o cara fazendo um fake de exemplo conseguiu. E lembrando que sempre o lado humano é o lado mais fraco, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na empresa, nesse sentido aí. E trabalhar muito com a pessoa humana, o humano justamente porque é o que vai cair na conversa de alguém, às vezes por maldade, às vezes por ingenuidade. Então a gente tem esse cuidado aí, inclusive com a gente também. Quem que já não cai na engenharia social? Eu mesmo já caí, então faz parte, mas a gente tem que procurar melhorar e evitar esse tipo de situação. É claro que a gente não vai viver no mundinho da bolha, que eu não posso nada, não vou fazer nada, não vou falar do meu trabalho, etc. Mas tenha cuidado, né? Com as informações que você está falando. aqui eu vou passar o vídeo, mas depois eu disponibilizo para vocês, é bem interessante também, mas fica mais emocionante quando tem um áudio, isso faz parte da, mexer com a cabeça das pessoas. E aqui eu falo, eu gosto dessas frases vinhas no final, né? Não use as mídias sociais para impressionar, use as para impactar. Então fica aí as informações para vocês. E meu, muito obrigado aí, é claro que foi bem resumido, não deu para ver muita coisa, mas espero que vocês tenham gostado. Precisando, podem me contactar. Vou passar para o pessoal aí do Secret Cast os links que eu fiquei devendo. E aí, quem quiser aprofundar nisso aí, tem várias coisas na internet disponíveis, tem cursos sobre isso também. Como eu falei, não é algo muito difícil, não é algo do outro mundo, você mesmo pode começar por aí. É bem interessante essa parte de thread tell, thread hunt, é bem legal. é o dia a dia, é o meu dia a dia, eu gosto disso. Então, recomendo aí para quem quer começar aí na carreira, pegar alguns desses passos aí. Obrigada, pessoal. Ô, Samanta, muito obrigado aí pela sua participação, né? Só elogios, como sempre, não tenho outras coisas para falar. Enquanto o Sudré está pegando as perguntas aí, Sudré, confere, é isso mesmo? Deixa eu ver se o Sudré... Isso aí, exatamente. Oi, Samanta. Oi. Desculpa, pessoal, assim, só complementar o que você falou, quase todos os tribunais, eles já estão com o processo eletrônico, tá, do Brasil. Tem alguns países que estão mais, alguns estados, desculpa, que estão mais adiantados, outros que estão 100% online, porque nós temos a Justiça Federal e temos a Justiça Comum. a Justiça Federal, que inclui a Justiça do Trabalho também, ela já está, assim, 100% online. E aí, eu falo de online os metadados, que são os nomes das partes, o número do processo, o valor da causa e também o processo. Você consegue obter acesso ao processo se tiver acesso ao sistema, uma vez que eles são públicos, salvo sigilo judicial. Mas a Justiça Estadual, nos processos de papel, eles, infelizmente, ainda tem inúmeros processos de papel, eles estão, na versão de papel, não estão sendo digitalizados, mas os metadados deles estão todos online. Então, para um Ocente, o que interessa está 100% online. Perfeito. O Ju, o Bessandra vai trazer as perguntas aí. Sudré, pode começar aí para a gente passar as perguntas aí rapidinho, ainda tem um tempo para a gente fazer. tem uma pergunta aqui, Samanta, sobre a do Clayton Santos, que pergunta, como é que você vê o Cinti e a LGPD? É, aí fica aquela pergunta que eu deixei no ar, né? Porque, por exemplo, eu, Samanta, para pesquisar algo meu, pessoal, por exemplo, uma base de dados que nasou do Google, por exemplo, e aí tem lá de e-mails de um monte de pessoas. Isso não vai impactar até porque a LGPD não vai para mim, né? A LGPD é para a empresa. Me corrija se eu estiver errada, tá, pessoal? Porque ainda estou engatilhando um pouco na LGPD. Mas, para a empresa, ela não poderia usar nesse sentido um vazamento de dados, até onde eu vejo isso, porque é algo ilegal, né? É algo que não faz parte disso. Isso é claro que está publicado aí, mas foi publicado, digamos, com mais intenções, né? Então, penso eu nesse sentido. É claro que tem uns advogados aí para falar melhor nesse sentido, mas quando eu for usar isso meio profissional, isso não é interessante, justamente porque faz parte da LGPD, vazamento de dados, né? Não é legal no ponto de vista do jurídico. Então, nesse sentido. Agora, se a Samanta quer saber a senha do Alcione do Gmail que vazou dele, aí é outra coisa. Infelizmente, todo mundo vazou dados, todo mundo está, infelizmente, tem alguma coisa exposta, né? Exatamente, exatamente. O Maurício falou aqui que parece que são dicas simples, mas muita gente parece que tem necessidade de se exibir online, tiros saindo pela culatra, o que exatamente, a gente voluntariamente coloca nossos dados na internet, de forma pública, e depois quer manter a privacidade. Difícil, né? Sim, sim, difícil. Tem gente que tira foto, vai comer e tirar foto, vai no banheiro e tirar foto, vai não ser aonde e tirar foto. Aí fica difícil, né? Manter uma privacidade nesse sentido. Você sabe a vida toda da pessoa, a rotina toda que ela faz no dia a dia, você tem conhecimento. E ainda deixa a geolocalização ligada no celular. Sim, sim. Legal. O senhor, acho que eram essas perguntas que estavam aqui, que eu estava monitorando aqui. O Gilberto, deixa eu cumprimentar aqui, Samanta, você falou da LGPD, ela se aplica à pessoa física mesmo, mas ela não se aplica se o caráter não for econômico, como você falou, se for para fins particulares, enfim, não estaria, estaria no artigo 4º ali, bem no inciso 1, a exclusão dessa situação. Ok. Bom, agradeço, só vou pedir. Estão pedindo depois. Dos links, né? Vou disponibilizar. Os contatos também. Tá bom. Tá bom. Joga, se você quiser, Samanta, joga lá no grupo do Telegram, lá, deixar. Beleza. Joga suas fotos, seus dados pessoais lá no grupo do Telegram. E é demais, hein? Vou deixar o CPF também. Aí você escreve o auxílio emergencial lá para mim. Mas, Samanta, novamente, só tenho a agradecer pela participação, você como sempre solista aí, quando a gente, todas as relações que a gente teve profissional, etc., até com amigos. Obrigado por participar e dar sua contribuição nessa forma aí que a gente está tendo de tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. Então, a gente está conseguindo ajudar as pessoas que estão assistindo e a gente está ajudando também as pessoas que realmente precisam nesse momento. Isso aí. Valeu. E espero contar com vocês e com vocês em outros os webcasts aí para frente. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri